Música Presidente de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, FOPOS e BASTRUTURA IERAIOA Presidente de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, FOPOS e BASTRUTURA Câmara de Comércio e Indústria e Região Administrativa Especialo Ecusiambeno Leu-se Conferência Regional Câmara de Comércio e Indústria Badal-Atolo nebe Macrealiza e a quinta semana ne, Julio Mac, eleito no dar presidente CCI Raiwa, o de substitui Eurico da Rosa, nebe Antesne lidera Câmara de Comércio e Indústria durante a Timor-Leste. O inloro, chef-estado, chef-governo, ser neculia, neculia, negocio, neculia economia, politica, nituandete. Sena maguia ou fambo, sena maguia ou alusom. O mundo é agora, sena maguia ou alusom. Raiwa, região autónoma, Especialo Ecusiambeno, haulah tenis interus econômico autónomo duno gala. Haulah kule politica, interus econômico autónomo duno gala. Háhangi adunibahangka, hansi hola. Né, desafi bote, tida. Né, ném o papel kamar comércio. Presidente eleito, Julio Mac, promete se servis sumakas no coopera hoemprezar usira iha nivel regional, nunebele kontribui ba-desenvolvimento iha raiwa am. Ami hakarak visi amin yang permeru sisi Ecusi makfung, permeru, ami limita ona. Nema amis sekulia bawa turidari, ami limita, diskuplames, Ecusi limita, jinjang sirat tamo Ecusi, tambah jinjang, halolakong, ututnya di ba-kolega, jio sirat iha, holoza iha Ecusi. Ami latakadalang, ba-jinjang tamo Ecusi, deo, honia, kapital, mai bot, mai loke fabrik, ami simu liman dia, ami loke pertemuan sirat mai, terbelifo servisu bayi teniam, aling jobe sirat, terbelifo servisu. Ami loke hanesang, loke fang pusat sibil, o sembako, diskuplah, ami selam, simu sirat tamo Ecusi ona. Ami akarang, ami Cusi wamos bele, atu lau boi. Antes ne, Cámara Comércio Indústria Timor-Leste realiza ona conferencia em município Aileum, Ainaru, Covalima, Manufai, Viqueque, no Balcão. Adere Tosimenes, Clementino Maia, Diamen. Ainaru, Covalima, Manufai, Viqueque, no Balcão, Amém.